Tanto ele pediu, clamou por descanso, tranquilidade e agora isso chegou na vida de Abel Ferreira, trabalhou bem mais um ano no Palmeiras e já está em Portugal pra curtir, pra desfrutar as férias, de olho nas contratações do Bernal. É isso, Leirão, só dá a Bel hoje. Quem se acostumou a vê-lo assim, e foram várias vezes, pode até ficar com um aperto no coração ao vê-lo com outros trajes, respirando outros ars. Mesmo do outro lado do oceano, Abel Ferreira segue sendo Abel Ferreira. Lembra quando ele falou que o excesso de shows no Allianz Parque prejudicava o time? Logo depois da vitória contra o Fluminense, ele fez isso. Vou já dizer que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Para a imprensa portuguesa, falou sobre o tema, ao mesmo tempo em que foi perguntado qual a chance de voltar a trabalhar em Portugal em um futuro recente. Estar e ser treinador em Portugal sendo português não é fácil, não para mim, mas para a minha família, porque infelizmente vivemos num mundo muito mediático e as pessoas não conseguem separar o treinador da pessoa. Por exemplo, eu fiz uma observação em relação ao nosso gramado, por exemplo, e recebi uma mensagem de uma pessoa que é responsável por isso e eu disse-lhe estás a falar com quem? Com o Abel Treinador ou com o Abel Pessoa? O que é que estás a falar? É com o Abel Treinador, pronto. O Abel Treinador, sim, é exigente, quer as coisas boas, quer as coisas perfeitas. O Abel Pessoa pode contar comigo para o que tu quiseres. Agora, quando as pessoas misturam as duas, é perigoso e é isso que eu não quero. A imprensa é um tema sempre difícil para ele. Por isso que vocês virem a minha cara quando eu cheguei e disse, não, não acredito. As expectativas são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que hoje o treinador, hoje o jogador, hoje o dirigente tem que tirar um curso especializado para saber lidar com vocês e não estou a dizer que vocês são maus, não é isso, mas é preciso tirar um curso para saber lidar com a imprensa, com os meios de comunicação social, saber lidar com os elogios e com as críticas. Para mim, sucesso não são os títulos, sucesso para mim é eu conseguir chegar a casa, deitar-me e saber que na minha consciência eu dei o melhor que podia com os recursos que eu tenho. Isso para mim é sucesso. Se deu o melhor, claro que deu. O Brasileirão de 2023, por exemplo, chegou a ficar bem distante. Fase dura entre a eliminação para o Boca na Libertadores, quatro derrotas seguidas na Série A. Mas a conquista acabou vindo. Abel, que merece elogios, elogia o clube que apostou nele. A minha forma de trabalhar, ao contrário daquilo que alguns pensam, é humanizar o futebol. É mais que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, é uma forma de estar no futebol. Onde todos somos um, onde eu corro por ti e corres por mim, onde todos são responsáveis por tudo. Não vamos ganhar todas, mas vamos tentar ganhar as que conseguirmos. Infelizmente, tem corrido ao longo destes três anos no Palmeiras muito, muito bem. Formamos um grupo muito forte e isto é tudo fruto do trabalho de muita gente. É um clube muito bem organizado, um clube com muitos recursos humanos muito qualificados. Com seus conterrâneos, falou sobre uma suposta proposta do Benfica. Esse negócio não é meu e o futebol é mais que por isso. É por isso que é tão difícil estar três anos num clube. E o exemplo do Roger Smith pode ser o exemplo do Ruben Amorim, pode ser o exemplo do Sérgio Conceição. Nós não vamos ganhar todas. Eu recebi o prémio de melhor treinador brasileiro e fiz questão de o distribuir ou de o partilhar por todos os treinadores brasileiros porque sei o quão difícil é ser treinador. O importante é que quem lidera o grupo, quem lidera o clube, confie no treinador que foi campeão, confie no treinador que lhe deu resultados. Porque eu costumo dizer que quando o clube é bem estruturado, cada um sabe aquilo que tem que fazer dentro do campo. O problema são as expectativas. Nós criamos expectativas. Clubes grandes, seja em Portugal, seja na China, seja no Brasil, têm sempre muitas expectativas. Há sempre, aqui em Portugal há três, quatro clubes que lutam pelo título. No Brasil são 12. Em Espanha são 2-3. Em Inglaterra são 5-6. Portanto, se no Brasil são 12, imaginem, só um é que ganha. Neste momento, os outros todos estão a ser contestados porque não ganharam, tem que trocar treinador. Não é assim. Abel Ferreira, do outro lado do oceano, deixa o torcedor palmeirense de orelha quente. Em pouco mais de três anos no Alviverde, foram nove títulos. Entre eles, dois brasileiros e duas libertadores. Não é pouca coisa. Por isso, a pergunta e a angústia se repetem. Será que ele vai seguir por aqui ou está chegando a hora do adeus? No papel, Abel Ferreira é do Palmeiras até dezembro do ano que vem. Nesta quinta-feira, no desembarque em Porto, Portugal, a pergunta que ele cansou de ouvir, seguida da resposta que ele não para de repetir. A única constante no futebol, não é só no futebol, é na vida, é a incerteza. Mas a verdade é essa, como eu vos disse. Eu tenho contrato com Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras. Mas agora o mais importante é vir para casa descansar, porque o campeonato brasileiro é muito exigente. Três anos de Brasil, tempo suficiente para entender o que construiu por aqui. O centro de treinamentos, o Allianz Parque e a escola das minhas filhas. A minha vida é este triângulo aqui, eu não saio daqui. E, portanto, sei que quando vou a qualquer lado as pessoas me fazem isso, se eu tenho noção, se eu tenho noção. Eu acho que é algo que a história eu vai dizer, não agora. Muito sinceramente o que eu gosto é, porque os brasileiros gostam muito tirar fotos e fotografias, é torcedores de outros clubes dizer que não são de Palmeiras, mas que admiram o nosso trabalho, a nossa forma de ser e de estar. É claro, com todos os defeitos e imperfeições que eu tenho, como toda a gente, mas eu acho que eles se revêem nesta forma de ser e de estar no futebol. Para um incansável perfeccionista, descanso também é uma palavra que precisa estar no vocabulário. E então... Os fadus às vezes fazem retiros, eu preciso de me retirar, de ficar no silêncio, ouvir a minha consciência, ouvir a minha família, isso é o mais importante para mim agora. Para o palmeirense, que tenha fé. Para Abel, o descanso como um padre, um retiro, um pouco de paz, para quem não sabe viver e trabalhar, se não for com a intensidade, do jeito Abel Ferreira de ser e de fazer história. Uma história que é impulsionada por títulos em tão pouco tempo. O Abel, mais uma vez, mostrou competência, qualidade, e agora ele vem pedindo tanto esse descanso, esse tempo com a família, que deu uma entrevista até longa. Ele gosta de falar também, né, Abel? Ele gosta da resenha e o Abel tem muitos méritos. É um cara que fez mais uma temporada muito promissora, talvez a mais desafiadora dele no Palmeiras, porque com menos opções no elenco, ganhou o Campeonato Paulista, Supercopa, foi muito longe na Libertadores, eliminado pelo Boca, mas aí vem a consagração com mais um título brasileiro no campeonato que nós aqui, por unanimidade, catalogamos como o mais difícil de todos os tempos da Série A. De todo o resumão que você fez perfeitamente da história do Abel no Palmeiras, eu vou pegar só esse finalzinho, que quando caiu no colo do Campeonato Brasileiro, o Abel não deixou desperdiçar, assim como os jogadores, então merecidamente campeão, porque chega num momento decisivo da competição, o Palmeiras poderia sim perder um ou dois jogos, e aí chegada de Flamengo, chegada de Galo, o próprio Grêmio, estavam muito próximos também de um título brasileiro, mas o líder do campeonato na reta final foi o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu concluir com êxito esse título brasileiro. Agora, entre linhas, loirão, entre linhas, ele falou de descanso e também falou de conversar com a família. Eu não sei ainda não, hein, pai? Mas entre linhas, nessa imagem que a gente está mostrando aí, ele fala, é, descansar, ouvir a minha família, não sei, hein? Ah, mas o Palmeiras já fez um comunicado oficial, eu acho que essa questão está resolvida, acho que agora é outro capítulo, não sei qual é o próximo capítulo entre Abel e Palmeiras. Agora, Dede, tem uma notícia que não é muito positiva para o Abel, o Cauli, jogador pretendido pelo Verdão, teria uma negociação com o Bahia, que hoje tem um grupo muito forte de investidores, e a manifestação do momento é essa, a multa recisória de 50 milhões de euros, paga, leva, não paga, não leva. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Tem uma barganha, né? Mas é um valor alto? É um valor muito alto e a gente sabe que nem sempre isso acontece, de pagar a multa que está ali no contrato, obviamente tem todo um jogo de números, enfim, de valorização do produto, o Abel, o Abel, perdão, o Bahia, hoje, SAF, eles não estão errados de pensar dessa forma e valorizar o seu jogador, estamos falando de um jogador que é muito bom, que isso encaixaria bem no time do Palmeiras, mas tem todo esse processo de negociação, de interesses e de valorização. Por enquanto, tudo meio estagnado, mas o Palmeiras está de olho, tem dinheiro também, é um time que vai investir palavras da própria presidente, a Lila Pereira.